Recebemos uma ligação 193, acidente de dois caminhões e dois carros de passeio, que era no local um carro de passeio com uma vítima com dores do tórax no pescoço, não estava preso a ferragem, tiramos ele do veículo e passamos ele para a unidade básica do SAMU. Nós fomos acionados para esse acidente aqui, próximo à usina aqui, MG111, mais especificamente no quilômetro 72, pelo que foi apurado aqui, o caminhão Mercedes-Benz de cor branca, estava sentido manho a sua, Santana, aí ao efetuar a curva aqui, ele perdeu o controle direcional, perdeu a frente aí, invadiu um pouco a contramão, aí colidiu na lateral de um outro caminhão que vinha em sentido contrário dele, o caminhão Mercedes-Benz bem vermelho, aí na sequência aí tinha dois veículos atrás do caminhão vermelho, um Fiesta e um Celta, acabou que também colidiu na lateral dos outros dois veículos também, e o veículo ficou aqui fora da pista, e a princípio aí uma vítima leve, são quatro veículos, mas uma vítima leve do veículo Fiesta de Patinga, e os outros condutores a princípio sem ferimentos.